Cecília Franco, coordenadora geral do curso de verão. Cecília, algumas considerações sobre o curso deste ano. O curso deste ano foi gratificante. Por que, Cilto? O curso, entre os monitores, eu acho que foi uma harmonia. As equipes de serviço também trabalharam muito levemente, tinha um ritmo gostoso. E os participantes, eles vieram com projetos novos. Então, eu acredito que é um outro curso de verão em um outro tempo. É um tempo que a gente vai ter de reconstruir todo o trabalho da educação popular, de voltar para as comunidades. Então, eu acho que o grupo que veio esse ano já veio com essa missão. De voltar para as comunidades, levar aquilo, aquela energia do curso de verão e fazer um trabalho com o povo. Isso me deixa muito feliz. E o ano que vem? E o ano que vem, a gente está aguardando todo mundo de volta para esse curso de verão. O ano que vem, a gente vai trabalhar as espiritualidades. As espiritualidades que estão dentro das pessoas. A gente sabe que a pessoa tem uma escolha religiosa. E muitas vezes são duas escolhas religiosas. Mas como que a gente está trabalhando essa espiritualidade dentro do nosso caminho? Então, o ano que vem, é um curso que vai motivar a caminhada da espiritualidade no compromisso da justiça.